Cupincha, Sujaya, eu sou o Rusmea do Curionautas.com.br E hoje eu compartilho com vocês uma daquelas historinhas Muito contada em rodas de amigos jovens E impressionáveis do Japão É uma dessas lendinhas que não se deve levar muito a sério Até porque vocês vão ver Cupinchas Que é totalmente surreal Segue a adaptação Cupinchas, certa feita Um casal de namorados saiu para passear de carro à noite Eles decidiram visitar um lugar considerado assombrado Algo muito comum no Japão Acontece que quando eles chegaram no tal lugar Os dois tiveram uma briga feia O namorado então deixou a garota lá E foi embora Só que alguns minutos depois Enquanto ele dirigia O cara começou a pensar friamente Era muito perigoso deixar uma garota Aquela hora da noite Em um lugar daqueles Assim que ele parou o carro Deu meia volta E voltou até onde ela estava Chegando lá Ele encontrou a namorada E de alguma forma Os dois conseguiram fazer as pazes Já na estrada No que o namorado respondeu No que o namorado respondeu Meio nervoso De jeito nenhum Quem faz um gesto invertido Como esse daí Já não pertence mais a esse mundo Esse cara está morto Foi quando a namorada No Japão Existe a crença de que para entrar no mundo espiritual É preciso primeiro inverter as coisas e a si mesmo Tanto que durante os preparativos do defunto Na agência funerária Vestem o Achibukuro Uma espécie de meia Só que invertem os pés O direito pelo esquerdo O esquerdo pelo direito Eu soube que invertem também o futon O acolchoado do morto Assim como o biombo Em que deixam esse imóvel De cabeça para baixo Durante os preparativos funerários Quando eu participei Da preparação do corpo De um amigo meu no Japão Eu e os familiares dele Fomos orientados pelo agente funerário A depositar sobre o seu corpo As roupas que ele usava em vida Só que ao contrário As barras da calça Ficaram na cintura Onde estavam os pés Colocamos chinelinhas de palha Só que invertidas Eu lembro que naquele exato momento Quando o agente explicou isso Explicou sobre a inversão Eu me lembrei que Que no antigo Egito Acreditavam em algo parecido Que a alma entraria No mundo espiritual De forma invertida Portanto, Kupinchas Eu só contei essa lendinha Das palmas invertidas Uma lendinha até bobinha Só para falar um pouquinho Sobre essa crença De inversão espiritual É que eu não lembro Se aqui no Brasil Existe algum costume parecido Assim que Comentem aí E é isso, Kupinchas Obrigado por assistirem Abrax Sim, Kupinchas É muito comum que casais De namorados no Japão Visitem os lugares Considerados assombrados Os Sim, Kupinchas Também é muito comum Que casais de namorados Visitem lugares ermos Quase nunca visitados Por ninguém Ah, se sou eu, Kupinchas Quando ele voltou Eu meti o pontapé No meio desse mal nascido Roubava o carro dele E deixava ele lá Todo estourado Todo estoporado Para aprender Que isso não se faz E é isso, Kupinchas Obrigado por assistirem Abrax Abrax Amorados no Jogos Abrax Obrigado.